Eu falei, olha, eu vejo a Bianca fazendo o que a Kelly Jenner fez lá fora. A Kelly Jenner é uma das Kardashians que lançou uma linha de maquiagem e ela ficou bilionária. Quanto falta para o bilhão? Ou nem falta mais, porque eu posso fazer umas contas aqui e mostrar que não falta não. Você talvez não seja bilionária ainda, mas a tua empresa já é bilionária. Sim. Esse aqui é o ponto. O pessoal pensa, ah, pra ser bilionário tem que ter um bilhão em conta bancária. E não, né? Não é assim, é. Quando você falou bem no comecinho aqui do podcast, olha, nosso faturamento foi de 120 milhões, eu falei, caceta, 120 milhões? E vamos supor que o lucro no final seja de, sei lá, 50 milhões. Se a Bianca quisesse vender uma partezinha do negócio dela pra alguém, eu quero comprar, por exemplo. De fato, eu quero. Bianca, eu tô avaliando o teu negócio aqui, eu acho que ele vale 100 milhões. Ela vai pensar, poxa, mas eu faço 50 em um ano, vou crescer ainda, isso é muito barato. Aí no final, vamos supor que eu falo, tudo bem, eu pago 20 vezes seu lucro atual. 20 vezes 50 milhões dá 1 bilhão. Mesmo que eu compre uma partezinha mínima, o restante da empresa está avaliado nesse patamar. Então vira uma empresa bilionária. É assim que o pessoal fica bilionário.